Eu dei-te algum tempo para esquecer A lembrança que até hoje te consome Até perdoei por te querer Essas vezes que trocavas o meu nome Mas hoje cansei-me de fingir De usar roupas e perfumes que ela usava Eu posso te amar, mas vou sair Não te quero dividir E não posso mais vencer esse fantasma Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo adeus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Não sou ela Digo adeus Não posso vencer a força desse amor Eu tentei lutar contra esse amor E as recordações que tinhas de passado Mas como ganhar contra quem foi E ainda quem tu vês em todo lado Agora acabei por desistir Agora acabei por desistir E deixar-te com esse beijo Eu tentei lutar contra esse amor Pois sei que eu não posso mais seguir A saber e a sentir Que nunca vou ser o amor da tua vida Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Digo adeus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Digo a Deus, eu não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou...